Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei para você nessa videoaula a correção de mais uma questão que caiu na prova do Mackenzie, a questão de número 24 da prova 2019, grupo 1, 4, 5 e 6, prova A, onde eu vou ensinar como encontrar o domínio de uma função. Essa questão é uma questão muito interessante, cheia de detalhes, cheia de informação, embora pareça pequena, mas tem muitos detalhes importantíssimos. Olha, o domínio da função real definida por f de x igual raiz quadrada de 1 mais x sobre x menos 4 é qual desses conjuntos? Veja bem, nessa função a gente tem uma fração, uma raiz quadrada, então é muita coisa em jogo. Qual o primeiro passo para se resolver uma questão dessa? entender que não existe, no conjunto dos números reais, raiz quadrada de número negativo. Veja que aqui, raiz de menos 4, no conjunto dos números reais, nem no seu computador você não consegue extrair. Vai aparecer um símbolo assim, não existe, não existe no conjunto dos reais. Então, sabendo disso, o domínio, na verdade, o que é domínio? São os possíveis valores que x pode assumir. E essa fração não pode assumir jamais valores negativos. Então, eu tenho que dizer que f de x, que é raiz quadrada de 1 mais x sobre x menos 4, tem domínio de x pertencendo aos números reais, tal que esse 1 mais x sobre x menos 4 seja maior ou igual a zero. Porque se for igual, zero tem raiz quadrada, que é o próprio zero. Sendo maior qualquer quantidade, eu extraio a raiz quadrada. Sendo negativo, jamais. Então, agora, a gente vai ter que resolver essa inequação quociente. Como que se resolve uma inequação quociente desse tipo? A gente vai considerar isso aí como duas equações. O numerador, a gente trabalha com ele individualmente. Então, 1 mais x é o mesmo que x igual a menos 1. Então, faço o estudo dos sinais, localizo esse ponto aí e faço o estudo dos sinais. O que é o estudo dos sinais? Na tesourinha, a parte de baixo é negativa e a parte de cima é positiva. A temperatura está acima de zero, está positiva. Está abaixo de zero, está negativa. A mesma coisa eu faço com o denominador x menos 4. Isolando o x, x é igual a 4. Também vou fazer o estudo dos sinais, marcar o ponto 4 no gráfico. E abaixo do eixo é negativo, acima do eixo é positivo. Essa é a equação x menos 4 igual a zero. Feito isso, eu vou jogar num sisteminha só. Veja, eu vou jogar essas duas equações num sisteminha só. A primeira delas, 1 mais x, teve aqui a raiz, o valor de x igual a menos 1. E a segunda delas, x menos 4, teve a raiz, o valor de x igual a 4. Pelo estudo dos sinais feitos anteriormente, anterior ao menos 1, sinal de menos. Do menos 1 para a direita, sinal de mais. Veja, depois do menos 1, tudo positivo. Antes do menos 1, tudo negativo. O mesmo eu faço em relação a essa função. Eu vou pegar antes da raiz dela, que é o 4, e colocar menos em tudo, porque está do lado de baixo do eixo. E depois dela, sinal de mais. Veja que essas setinhas estão subindo, todas duas, porque essas duas equações têm o x positivo. Se fosse x negativo, seriam descendo. E agora eu vou montar a minha solução. O que eu preciso olhar na solução? Eu faço aqui o jogo de sinais. Sinais diferentes, resultado menos. Sinais iguais, resultado mais. Mas o que me serve aqui nesse campo dos negativos e positivos? Eu volto e olho aqui. Diz que isso tudo precisa ser maior ou igual a zero. Então a minha solução tem que estar em uma zona positiva, que é essa zona anterior ao menos 1, que eu vou anotar aqui como x pertence ao ser raiz, tal que é x é menor ou igual a menos 1. Porque está à esquerda do menos 1, é menor que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E também tem aquela parte lá que é positiva, que está do 4 para frente, não inclui o 4. Por que não inclui o 4? Por que essa está coloridinha e essa não? Porque se eu vier aqui e colocar 4, 4 menos 4 dá zero. E aqui no numerador ficaria 5, 5 não divido por zero, então não pode ser 4. Então eu digo que o x é maior que 4, não pode ter o igual. Agora, isso pode ser anotado dessa forma, ou então você pode anotar por meio de intervalos. Menos infinito num extremo e menos 1 no outro. Por que menos infinito? Essa setinha poderia vir infinitamente para a esquerda. O limite aqui da cobrinha verde é o menos 1. Por isso que está fechado envolvendo o menos 1. E tem essa parte posterior ao 4, maior que 4, que vai do 4 para frente. Veja que aqui está o contrário do 4, não está envolvendo o 4, porque o discozinho está aberto. E aqui vai até um infinito positivo, vai infinitamente para a direita. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. D de Deus, bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Espero que você realmente tenha entendido o conteúdo e me coloco a inteira disposição para que você possa colocar nos comentários suas dúvidas, sua opinião e suas sugestões. Ok? Fique com Deus. Tudo de bom. Sucesso! Matemática, simples, simples, simples e prática.